A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Departamento de Edificações e Estradas Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 6.351, 6.357 e 6.360 de 2024, publicados no Diário do Legislativo no dia 30 de 5 de 2024. Passe a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Deputado Carlos Henrique, o deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo em Belo Horizonte, pedir de providência para que seja desenvolvido, de forma colaborativa, o projeto de urbanismo elaborado pela comunidade local para a região do viaduto, que está sendo implantado na região do bairro Dona Clara. Outro requerimento, deputado Carlos Henrique, votaremos cada um por sua vez. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhado a superintendência do desenvolvimento da capital, SUDECAP, pedir de providência para que os anseios e projetos comunitários elaborados pela população sejam considerados na implantação do novo viaduto na região do bairro Dona Clara. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o planejamento urbano da região do bairro Dona Clara em Belo Horizonte, bem como os impactos dos novos viadutos naquela região e no entorno, para conhecimento. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Governo em Belo Horizonte, pedir de providência para que a comunidade do bairro Dona Clara seja recebida em reunião nessa secretaria para discutir os anseios e reivindicações da população com relação ao novo viaduto em implantação na região. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater o planejamento urbano na região do bairro Dona Clara em Belo Horizonte, bem como os impactos dos novos viadutos naquela região e no entorno, para conhecimento. Na verdade, assina junto com o deputado Carlos Henrique e o deputado Bruno Engler. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para que seja encaminhada à Câmara Municipal de Viscão do Rio Branco, uma equipe móvel do Instituto de Identificação, visando garantir a emissão de carteiras de identidade para a população da referida cidade, reduzindo, assim, os custos dos cidadãos que não possuem condições para arcar com o deslocamento. É a solicitação essencial devido à demanda apresentada pela população de Viscão do Rio Branco que necessita da emissão da carteira de identidade para acessar benefícios e auxílios financeiros. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado é Beatriz Serqueira. A deputada subscreve e requer nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater sobre os impactos e a legalidade do processo de revisão do plano diretor do município do Serro. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Maria Clara Marra. A deputada que subscreve e requer nos temas regimentais seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guimarães, bem como a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, pelo recebimento do 12º Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal durante o 39º Congresso Mineiro de Municípios, que selecionou o projeto Acolher, Partilhar, Conhecer e Reconhecer, Inclusão e Cultura como Prática de Gestão Municipal, como exemplo no Estado de Minas Gerais sobre a possibilidade de empreender com sucesso no setor público. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana. A deputada que subscreve e requer nos temas regimentais seja realizada audiência pública para debater a viabilidade dos impactos ambientais e sociais para a região do Complexo da Ferradura, em Divinópolis, próximo aos bairros Lagoa, Lagoa Parque, Santa Lúcia e Complexo Getsemane, da pretendida implementação pelo município de Divinópolis, juntamente com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro. De um aterro sanitário ainda, de uma unidade de valorização de resíduos, no local que receberá e tratará os resíduos sólidos urbanos e rurais originados do município e região, ou seja, aproximadamente 600 mil pessoas. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao DR e pedir de providências para que, em caráter de urgência, realize o recapeamento e tratamento necessário à recomposição asfáltica da rodovia MG 211, entre as cidades de Itaipé e Novo Cruzeiro, no trecho compreendido em torno de 32 quilômetros. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência suspende os trabalhos. Senhor presidente, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os problemas e dificuldades enfrentados dos municípios mineiros para a instalação de equipamentos de energia fotovoltaica em razão das limitações das redes da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIC, e seus impactos no desenvolvimento social. Em votação, requerimento. Aos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Cristiano. Obrigado, deputada Amanda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E agradece aqui, deputada Amanda e deputado Betão, pela colaboração nos trabalhos de hoje. Obrigado. Obrigado.